É a hora de lutar, não tem pau, beija de dia até lutar Não pode deixar de sonhar, que eu quero uma foto da rua, vai feitar Não é o outro, não tem desistência, meu carbo, não sou que você é meu Joga a mãozinha pro alto! É que lá de lutar, não tem desistência, meu carbo, não tem desistência, meu carbo, não tem desistência A paixão do que o velho é minha, é o Rafael, é o Rafael, é o Rafael I центro, eu quero uma foto da rua, é o Rafael, eu quero uma foto da realtita